Ninguém na rua Estando tão longe da minha terra Tive a sensação De ter entrado numa taberna De Braga ao Moção E um homem velho se acercou E assim falou Vamos cantar todos? Faz triste Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu Portugal E o vinho verde Me fará recordar A aldeia branca Que deixei Atrás do mar Vamos brindar Com o verde vinho Para que possa cantar Canções de domínio Que me fazem sonhar Com o momento de voltar Falou-me então Daquele dia triste O velho Luís Em que deixaram tudo quanto existe Para o fazer feliz A noiva, a mãe A casa, o pai e o cão também Pensando agora Naquela cena Que na estrangea vi Recordo a mágoa Recordo a pena Que com ele vivi Vou português Vou português Regressa breve E vem de vez Agora que parece que é Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu Portugal E o vinho verde Me fará recordar A aldeia branca Que deixei Atrás do mar Vamos brindar Com o verde vinho Para que possa cantar Em sons do vinho Que me faz Mencionar Com o momento de voltar Vamos brindar Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu Portugal E o vinho verde Me fará recordar A aldeia branca Que deixei Atrás do mar Aplausos Aplausos Aplausos